Se as lutas dessa vida querem te fazer parar Dobre agora os seus joelhos, busque a Deus que ele entende e vai te ajudar Não pare, não tem mais, você vai vencer O anjo já vem com a vitória nas mãos para entregar a você Pra quem bate, se abre, quem busca, encontra Quem pede, recebe o poder de Deus A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu Pra quem bate, se abre, quem busca, encontra Quem pede, recebe o poder de Deus A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu Se você está sofrendo O Senhor está aqui Para enxugar teu pranto E essa tristeza vai ter fim Sinta a presença De Jesus na sua vida Dê um sorriso, dê um sorriso Cante comigo e seja feliz Pra quem bate, se abre, quem busca, encontra Quem pede, recebe o poder de Deus A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu Pra quem bate, se abre, quem busca, encontra Quem pede, se encontra Quem pede, recebe o poder de Deus A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu Pra quem bate, se abre, quem busca, encontra Quem pede, recebe o poder de Deus A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu A vida é assim, tem que insistir pra chegar no céu